O feriado que podia ser de ganho extra para os lojistas foi na verdade um dia praticamente perdido, viu? Mais de 70% das lojas do calçadão de Aracatuba resolveram não abrir as portas hoje. E para quem trabalhou, o dia foi um pouco diferente do normal. Portas fechadas, comércio parado. A sexta-feira de feriado, na verdade, estava com cara de domingo. Não se via ninguém com sacola nas mãos. Minha neta quis olhar as lojas, falei vamos aproveitar então que eu não estou trabalhando, vamos olhar. Mas não vim comprar nada. Eu estava passando e percebi que estava aberto. Aí eu parei e desci para dar uma olhada no comércio, porque eu trabalho e não tenho muito tempo de vir aqui. Então eu aproveitei a oportunidade. Mas não vai comprar nada? Acho que não. Ao invés de trabalho, o dia foi de descanso para a maioria dos lojistas e funcionários do comércio de Aracatuba. 75% das lojas do calçadão resolveram não funcionar hoje. Desde quando começou essa onda da crise, os lojistas estão um pouco descrentes de abrir nessas datas que acaba sendo feriado. Sabendo que a gente tem luz para pagar, energia, boleto, fornecedores, um monte de coisas, mas a gente tem que ter um pouco de cautela. Já as poucas que abriram tiveram um dia diferente. O jeito foi esperar e aproveitar para arrumar o estoque. Para alguns comerciantes, o feriado é uma oportunidade para lucrar com as vendas. Mas mesmo com a crise, para eles não existe tempo ruim. Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Pela crise que a gente está passando, o tempo que a gente está passando, a gente tem que inovar. E nós estamos aqui com promoções, abrindo, atraindo os clientes, fazendo propagandas para que a gente vai estar aberto nesse dia. Então nós temos que tentar nós mesmos melhorar o nosso movimento. Para o Claudinei, que é gerente dessa loja de utensílios domésticos, a data é como outra qualquer. Tem que arregaçar as mangas e ir em busca de lucro. A gente vê que é uma data bem próxima ao vale, o pessoal recebe o vale. Então a expectativa é que a gente consiga com isso alavancar um pouco as vendas, fazendo com que o nosso movimento seja maior.